26ª edição e eu tenho acompanhado esse talento desde o começo, menino Naldo José Dá uma palavrinha aqui pro Católicos em Festa Galera do Católicos em Festa, Deus abençoe vocês Nós estamos no Hallelujah 2024 Deus abençoe a quem tá aqui e a quem não tá aqui Tamo junto Valeu Naldo, um abraço